Olá, estrais! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre conquistas e o porquê que você deve aproveitar elas. Bom, galera, esse é um assunto que surgiu do nada e eu queria muito fazer um vídeo sobre. Bom, em janeiro desse ano, cara, eu falei assim, qual que vai ser a meta? Qual que vai ser a meta pra live do Banker esse ano? Eu devia estar, sei lá, com 30 mil inscritos, eu acho, e eu falei, mano, eu queria 75. Esse era o grande objetivo desse ano com o canal do Banker na Twitch, era bater 75 mil inscritos. O ano passou, muita coisa aconteceu, o ano não terminou ainda e a gente já bateu essa meta. A gente bateu mais ou menos no meio ali de setembro, a gente conseguiu bater essa meta e foi muito importante pra mim. Foi uma coisa que eu falei, mano, esse ano vai bater 75? Eu tava muito na dúvida e fiquei muito feliz que bateu. Mas assim que eu atingi essa meta, já começou uma galera a me mandar mensagem, aí Renato, agora você vai colocar 100 mil até o final do ano e quando vai ser do YouTube, vai ser 100k no YouTube. Daí eu falei assim, calma, não é desse jeito que vai funcionar essa porra toda. Eu falei, cara, se a minha meta era bater 75 mil esse ano, eu vou aproveitar agora que eu bati 75 mil. Eu não vou sair já não 100 mil e vamos colocar isso aqui e milhões. Eu não vou ficar, meu Deus do céu, colocando mais 15 mil, cara, porque isso acaba gerando um problema que você nunca vive as suas conquistas. Porque assim que você conclui uma coisa, você já coloca outro novo objetivo em cima daquilo. Eu não tô falando que uma vez que você bateu o seu objetivo, você tem que sentar em casa, ficar batendo punheta na sala e falar, Foda-se, eu cumpri. Não, não é isso. Você tem que continuar trabalhando, tem que continuar se dedicando. Porém, é importante que você viva aquela vitória, cara. Dá o seu tempo de aproveitar aquilo, de se olhar no espelho e falar assim, Caramba, você já percebeu que você bateu em setembro tua meta de janeiro? Entendeu? Você tem que ter esse momento, você tem que viver isso um pouco dentro de você, pra você ficar um pouco mais tranquilo, se olhar pra frente e falar assim, não, calma, vamos colocar. Porque um grande problema que eu vejo, assim, na sociedade como um todo, é que, cara, todo mundo tem essa parada de conquista, só que assim que você bate, já é colocado outra. Tipo assim, você vai lá e compra um carro. Caralho, esse carro é zico, amor. Cara, você comprou ele, você já pensa, puta, cara, vamos lançar o modelo 2018. Vamos lançar o modelo não sei o quê. E quando você vê, você já tá desejando outra parada. Não, 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 não. Vamos viver aquele momento de aproveitar, entendeu? Você conseguiu comprar o que você queria? Fique feliz e viva aquela sua conquista. Fica feliz pra caralho, olha pra parada de dia e fala assim, caralho, que tesão. Por exemplo, vocês viram que a luz tá mais bonita, né? Hoje, assim, tá, né? Nice. Cara, chegou esse refletor que tá aqui, assim, ó, que tá dando essa luz. Ele chegou, cara. Na hora eu comecei a ter esse pensamento, puta, cara, agora eu preciso de mais um desse de LED, porque você pode mexer no Kelvin, você pode mexer na intensidade, meu Deus. Calma, você conseguiu comprar um. Fique feliz, cara. Levei pra uma viagem que eu fiz pra Joinville só pra mostrar pra um brother meu porque que eu acho essa luz tão foda. Então, em um resumo, o que eu queria falar com esse vídeo todo era isso, cara. Era, mano, foca nas suas coisas. Se você bater uma meta, você chegar num lugar que você quer, antes de você colocar outra meta nova, viva isso um pouco. Eu consegui, cara, numa live stream, pegar global no CES. Isso era um troço que eu queria muito, cara. Eu tava muito, meu Deus, preciso. Porque, cara, eu passei três anos fazendo live, escutando que eu era uma merda, que eu era ruim. E eu falava, velho, eu sei que eu não sou, né? Tipo, fair, cold zero, there goes fallen, entendeu? Eu sei que eu não sou esses caras, mas eu queria clicar o ok ali, o massa. E assim que eu bati global, o pessoal já veio em cima, assim. Ah, qual que vai ser agora? Agora vai ser 20 na GC, vai começar a jogar ECEA e Face. E eu falei, gente, calma, bati uma meta, agora eu vou viver essa alegria. Porque assim eu fico mais calmo comigo, sabe? Eu falo, não, vou viver aqui essa paradinha e tô contente. Vou continuar trabalhando até o final do ano, como se eu não tivesse batido essa meta de seguidores e essa meta de pegar global no CS. Vou continuar trabalhando normal, mas, cara, vou ficar feliz. Vou falar assim, não, quando der janeiro do ano que vem, quando virar o ano, aí senta, analisa e beleza. Quem sabe pro ano que vem a meta vai ser um pouco maior porque a gente viu que conseguiu bater ela antes. Mas calma, vamos por partes aí, vamos fazendo as coisinhas, cara. E por favor, cara, valorizem as conquistas que vocês conseguem. Isso é um troço importantíssimo. A gente precisa fazer o mundo entender. Não adianta você ficar jogando as pessoas, ah, não, compra isso aqui. Ou, você precisa disso, você precisa disso. Calma, viva, viva essa conquista. Respira, respira fundo. Você fala, consegui. E antes de você colocar outra, viva essa parada. E não fica ali já caçando uma coisa que é melhor. Porque senão você nunca vai viver, entendeu? Deu pra entender mais ou menos assim, ó? Se você tiver que viver de um desejo que é implementado por marcas, você nunca vai estar vivendo porque você nunca vai ter tudo que as marcas querem que você tenha. Isso é publicidade. Sou formado nisso aí? Curso do demônio? Sim. Eles querem criar esse desejo na gente. E a gente tem que falar assim, ó. Não. Não. Eu vou viver agora minha paradinha aqui de boa dessa conquista que eu consegui. E depois, cara, quando eu achar realmente que eu preciso de uma coisa nova, daí vamos concentrar essa energia de volta. Estão entendendo? Deu pra entender? Eu sei que esse é um vídeo meio estranho pra gente soltar aqui no canal porque, tipo assim, ele é basicamente um de frente com um estranho. E eu quase mandei um de frente. Né, piada? Então eu resumo, guys, que eu quero que vocês entendam aqui, cara. Vivam as conquistas de vocês. Sejam felizes com as coisas que vocês conquistam. E vivam, cara. Aplaudam. Mandem mensagem pras pessoas, entendeu? Falaram assim, cara, massa. Quando eu falo mensagem pras pessoas é pra quem vocês gostam, tá? Porque vocês mandarem pra gente com os ônibus, eles vão Caralho, não sei o que, tá ostentando, filha da puta, não sei o que. Não. Manda pra quem é parça que o cara vai responder assim, Caralho, mano, que tesão. Tô indo aí te dar um abraço. Né, daí essa pessoa, você pega, coloca uma tagzinha nela e fala assim, vou levar pra vida. Daí a pessoa que falou assim, não sei o que, você coloca assim, vai tomar no cu. Pra você viver uma vida mais calma, cara. A gente tem que ter isso. Acho que a mensagem foi passada. Diretor, foi passada? Foi. Ele acenou. Um grande abraço aí pra vocês, fiquem bem, falou! Eu já caí do global, não é verdade? E aí? Legenda Adriana Zanotto